Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Serasmil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do tacão sintecado. Pessoal, vamos lá, a situação aqui é o seguinte, estamos aqui em Arujá, nossa empresa fica localizada em São Paulo. E só explicando para vocês, eu sou um suporte técnico da empresa Serasmil, na qual vende estes produtos que são excelentes, correto? Serasmil vende produto, Roberto presta o serviço por conta, certo pessoal? Então vamos lá. Pessoal, o cliente fazendo busca pelo Youtube, viu os nossos vídeos, os vídeos que inclusive eu posto com os nossos produtos da Serasmil e chegou até nós, certo? A situação aqui é a seguinte, eles utilizam uma cera que é muito boa, uma cera de qualidade, tem um brilho excelente, porém ela começou a encardir, começou a craquelar, como vocês estão vendo, está vendo? Vários processos foram acontecendo nesse piso e ele foi ficando assim. O cliente tentou fazer uma remoção, como vocês podem ver aqui, teve um efeito muito bom, teve um resultado muito bom de remoção, porém pessoal, é muito trabalhoso. Essa cera que eles costumam utilizar, olha lá que bacana, essa cera que eles costumam utilizar, é uma cera engraçada, ela parece emborrachada, então a remoção dela não é tão simples assim, precisa de uma mão de obra especializada e alguns maquinários, certo? Então vamos lá. Bom, primeiro pessoal, é muito importante você que vai fazer a remoção de cera líquida aí na sua residência ou você apreciador do serviço, saber que o removedor de ceras líquidas da Serasmil é próprio para remover cera, correto? No caso do piso de madeira ter bona ou verniz, este removedor pode danificar esses dois acabamentos, certo pessoal? Certo. O único acabamento no qual resiste a esse removedor é o próprio Sintecco. Olha como que é a textura do Sintecco, vocês podem ver que é uma textura bem grosseira mesmo, grosseira não seria o caso, né? Uma textura, como que eu falo, vocês podem perceber, é uma textura mais lisa, tá vendo? Isso é o Sintecco, geralmente o bona ou o verniz, pessoal, ele aparenta mais, ele mostra mais os veios da madeira. O Sintecco não é, assim, a grosso modo é como se fosse um vidro sobre a madeira, certo? E ele resiste ao nosso removedor de ceras líquidas. Eu posso jogar esse produto aqui à vontade que ele não vai fazer absolutamente nada com o Sintecco, certo? Então, é por isso que é um acabamento que eu indico muito. Bom, e o ponto positivo, pessoal, é quando o Sintecco começa a perder o brilho, você pode aplicar uma cera líquida no piso. Essa cera encardil você pode remover e dar continuidade, fazer sempre essa manutenção periódica. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do material que eu utilizo para fazer esse tipo de ceres. Vamos iniciar com o removedor de ceras líquidas. Vou adicioná-lo dentro do pulverizador, correto? Um pulverizador semiprofissional. Vou distribuir, fazer aqui nessa parte, né? Vamos distribuir o removedor em todo o piso. Pessoal, por que eu pulverizo o removedor? Não jogo ele no chão e espalho. Pessoal, se eu jogar o produto no chão e espalhar, ele perde a ação dele. Já não tem a mesma ação. Quando você joga ele no chão, ele tem uma ação. Quando você espalha, ele tem outra. Pode ser pelo contato do ar, pode ser pelo contato da sujeira do piso, enfim. É por isso que eu pulverizo. Pulverizando, esse produto ele cai de uma forma uniforme em todo o piso e tendo apenas um contato. Não tem nada que vai fazer ele diluir, ele esticar, certo? Ele render. Então, vou pegar esse produto, vou pulverizar em todo o piso. Neste caso, pessoal, está muito grossa essa cera. Eu vou utilizar um raspador, que seria o quê? Uma espátula amarrada num cabo de vassoura ou mesmo uma espátula manual. Vou raspar o excesso, certo? E vou aplicar novamente o removedor. Feito isso, pessoal, vou passar a espátula novamente. Se sair uma amareca novamente, passa a espátula de novo. Se eu já perceber que a camada de cera que ficou no piso está bem fina, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a enceradeira industrial e o disco de nylon, certo? Que é como se fosse uma escova. O que acontece? A cera começa a entrar dentro das cerdas, ele vai girando e a cera vai se acumulando aqui dentro. E as pontinhas vão ficando para cima expostas e conseguindo fazer essa remoção. Não para por aí. Neste caso, pessoal, eu passo o escovão, depois eu pulverizo a água, limpo todo o piso, passo, rodo, recolho todo esse material, certo? E aí eu entro de novo com o removedor, o reto, em todo o piso. E depois eu entro com a enceradeira industrial com o disco de nylon. Aí sim, o disco de nylon, pessoal, é o que vai fazer a diluição do restante do filme da cera que tem nesse piso. Então, vamos lá. Aí eu pulverizei, correto, em todo o piso. Nesse caso, eu posso pulverizar a água em todo esse piso. Vou passar em enceradeira industrial e toda essa cera vai sair no estado líquido. Saiu no estado, ficou no estado líquido, eu vou pegar o rodo, vou recolher, que nem eu costumo fazer nos vídeos, né? Sempre deixando aquela pocinha bem no centro da sala ou do local onde estou fazendo a remoção. Vou pegar o rodinho, colocar esse líquido dentro da pazinha e vou jogar dentro de um balde. Depois, pessoal, uma dica muito bacana para finalizar a limpeza desse piso é eu costumo aquecer a água com o ebulidor, né? Isso aí vai uma temperatura mais ou menos de uns 60 graus, 60, 70, depende do tempo que eu deixar lá, certo? Aí eu vou passar o pano quente em todo esse piso, justamente para desengordurar e tirar os resíduos do removedor. Feito isso, eu vou fazer a aplicação da nossa cera de alto brilho da Serasmil. A cera, pessoal, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou utilizar um pulverizador, vou distribuir essa cera em uma pequena área e vou pegar um aplicador de cera e vou espalhar essa cera, certo? Pronto, aí o piso vai secar e brilhando. Bom, vamos lá. Depois eu mostro para vocês no final do vídeo qual que é a cera, pessoal, e o aplicador. Eles não estão aqui no momento. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, certo? Com os processos que eu costumo fazer. 10 segundinhos mais ou menos para cada etapa. Vou colocar uma luzinha bacana aí para dar uma distraída, certo? E no final eu vou mostrar o resultado deste piso para vocês. Vamos lá? E no final eu vou mostrar o resultado. 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 Meu, o Sinteko é maravilhoso, gente. Ele é super resistente. Agora eu vou mostrar para vocês a partir de cima aqui e mostrar o que pode acontecer com o Sinteko, né? Eu falei do acabamento que ele é super resistente, certo? Mas existem alguns produtos que podem marcar. Mas existem alguns produtos que podem marcar. Vocês estão vendo? Exatamente aqui, ó. Se vocês verem, tem uma marca de um líquido que caiu aqui, tá vendo? Isso não é do processo de remoção. Foi algum produto bem forte que caiu nessa região, ó, tá vendo? Olha, marcando o Sinteko, certo? Aqui também, ó. Aqui também, ó. Olha lá. Se vocês verem vendo, ó. É bem nítido que marcou, entendeu? Alguma coisa que danificou, certo? O Sinteko aqui. Bom, pessoal. Onde que eu quero chegar? Olha que acabamento maravilhoso. Eu fiz a remoção. Ele continua intacto. Apareceram algumas marcas do passado. Porém, quando eu começar a fazer as aplicações de ceras líquidas, né? Não vai ser apenas duas que vai cobrir isso, mas já vai amenizar muito bem. Ao longo das aplicações das manutenções, isso aqui vai sumir igual ele já tinha sumido, certo? Então, para vocês terem uma ideia. Eu já fiz a remoção da parte toda da casa aqui em cima. Inclusive, já finalizei com a aplicação. Daqui, esse corredor e toda a sala ainda não foi aplicado. Mas eu vou mostrar só um pouquinho para vocês a diferença. Nos quartos, eu já passei duas camadinhas. Prestem atenção aqui na luz do piso. Olha lá. No brilho, tá vendo? Aqui, ó. Aí vem a parte da cera. Olha lá. Vem a diferença? Olha que bacana. Tá vendo? Agora eu vou puxar para a parte que não tem a cera. Olha lá. Por quê? Porque eu fiz a remoção e aparece o piso um pouco levemente danificado, né? Tá vendo? Olha lá que bacana. Ó. A aplicação da cera líquida. E aqui, pessoal, foram apenas duas camadinhas, né? Tá vendo? Ó. Olha lá. Viu só que bacana? Duas camadinhas. E já trouxe o brilho do piso. É o que eu posso passar no dia, pessoal. Que é interessante que essa cera seque. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Só mostrar para vocês aqui. Como que eu faço a aplicação da nossa cera líquida de alto brilho da Serazinha? Eu ponho o produto dentro do pulverizador. Pulverizo a região onde eu quero. E com o aplicador de cera convencional, certo? Eu espalho isso, pessoal. Qual que é a dica? Você nunca faça a aplicação assim, ó. Vai com o rodinho, para e volta. Nesse para e volta, fica uma pocinha aqui. Onde fica aquelas marquinhas indesejadas. Então, a dica é o seguinte. Você vai com o rodinho, puxa ele um pouquinho para o lado e puxa ele para o outro. Vocês vão fazer um movimento de um oito imaginário, certo? Então, deixa eu ver. Vamos simular ali embaixo. Pulverizei a cera nessa região. Eu vou fazer um movimento de um oito imaginário, ó. Pulverizei mais nessa faixa aqui. Um oito imaginário. Entendeu? Vou fazendo assim, de tiras em tiras. Até finalizar a sala. Bom, agora vou dar uma acelerada no vídeo. Mostrar um pouquinho para vocês. E depois vem o resultado final, tá? Vamos lá, né? Rapidinho, mostrar um pouquinho da sala. Olha lá, como ficou a remoção por aí. Olha lá. Tá vendo? Remoção total feita, certo? E em alguns pontos, pessoal. Tem alguns pontos que são danificados. É fato, né? Normal, certo? Principalmente aqui, ó. Onde tem um sofá, ó. Que arrasta durante anos, pessoal. Para fazer a limpeza de trás dele. Normal, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, certo? Danificou o sintético. Aqui também, ó. Vocês podem ver, né? O móvel de tanto arrastar. Danificou. Tá vendo? Olha lá. Danificou. Só que no processo de remoção, o removedor consegue penetrar e chegar na madeira. Por isso que ele fica escuro assim. Quando ele seca, ele fica mais claro. E ao longo das aplicações de celulares líquidas, isso vai nivelando, vai tampando. E o cliente chega até a esquecer que foi o caso que aconteceu agora, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou aplicar a cera líquida da cera VIN. E o cliente chega até a próxima.